Aí pai, não é sacanagem minha não, grupo, ó. Aqui, aqui ó, eu vou até cutucar aqui. Aqui o parceiro colocou a água da torneira, ó esse aqui, véi, ó como tá, tá podre. Aqui tem a água da torneira, entendeu? Aí é leigo, não tem noção, aqui colocou a água ativada, pai, olha lá. Olha o rosa lá, lotado, cheio, ó. É, tem que pôr no grupo, mano. Ô Fabião, me desculpa aí, mas não vai dar não, negão. Aqui tá com água ativada, ó. Onde joga lá, pro vidro. O vidro já sai, ativado. Não aguento, véi. Olha lá, auditivo lá. Ô meu Deus, aqui é a água da torneira.